Olá, estudantes do terceiro ano do ensino médio. Estamos iniciando a nossa segunda aula, do segundo bimestre, da disciplina do pós-médio. E, como eu falei para vocês, nós continuaremos aí nesta aula falando mais um pouquinho a respeito do Enem. Antes de entrar no conteúdo da aula de hoje, eu queria passar para vocês algumas atualizações referentes ao exame deste ano. Então, até a semana passada, nós tínhamos uma data definida da realização da prova, né? No mês de novembro. Porém, depois de muitos pedidos, principalmente por parte dos estudantes, houve uma reavaliação e o exame que seria aplicado em novembro, ele foi cancelado. Então, essas datas que eu havia passado para vocês até a semana passada, elas não estão mais em vigência agora em 2020. Então, devido à pandemia aí do coronavírus, essas datas serão alteradas. Professor, já tem data certa? Ainda não. Eles colocaram que num prazo de 30 a 60 dias, novas datas serão divulgadas. E que agora, no mês de junho, será aberta uma enquete para que essas datas, essas novas possibilidades sejam discutidas. Então, conforme novas informações forem saindo, eu vou fazendo os repasses para vocês. Então, entrando agora no conteúdo de hoje, nós falaremos um pouquinho a respeito da estruturação do Enem. Na semana passada, a gente falou o que era a prova, como que as instituições de ensino a utilizavam. Nós falamos também um pouquinho a respeito do SISU. Então, hoje eu destinei a aula para falar a respeito da parte de estruturação da prova, dando um enfoque grande na parte da redação. Bom, então aqui, na parte da estruturação, a primeira coisa que vocês precisam saber é que o Enem não é elaborado por disciplinas, igual vocês veem na escola. Então, língua portuguesa, matemática, biologia, química e assim sucessivamente. O Enem é dividido em áreas de conhecimento, sendo quatro áreas no total. Então, a primeira área do conhecimento que nós temos é a parte de linguagens, códigos e suas tecnologias. E essa área, ela abrange conteúdos de língua portuguesa, a parte de gramática e de interpretação de texto, a parte de língua estrangeira moderna, que pode ser o inglês ou espanhol, isso depende do que cada candidato escolher ali no momento da inscrição, a parte de literatura, arts, educação física e tecnologias da informação. Então, essa é a primeira área. A segunda área é referente à parte de matemática e suas tecnologias e abrange a disciplina de matemática. A terceira é destinada à parte de ciências da natureza e suas tecnologias, abrangendo os conteúdos das disciplinas de química, física e biologia. E, por fim, nós temos a quarta área, que é a área de ciências humanas e suas tecnologias, que abrange conteúdos de geografia, história, filosofia, sociologia e conhecimentos gerais. Então, notem que, apesar de não ser dividido por disciplinas e sim por áreas de conhecimento, todas essas quatro áreas acabam englobando de uma forma bem contextualizada todas as disciplinas que vocês veem no ensino médio. Então, todas elas acabam sendo muito importantes. Daí eu separei para vocês algumas informações referentes à prova em relação à parte de elaboração de questões. Então, a primeira informação que nós temos é que são cinco avaliações, porque são quatro áreas do conhecimento, mais a redação. Nós falaremos sobre a redação daqui a pouco. Então, nós totalizamos aí cinco avaliações. E elas são aplicadas em dois domingos consecutivos. Se a gente pegar alguns anos atrás, essa prova era dividida para dois dias e esses dois dias englobavam um final de semana, um sábado e um domingo. Porém, como a prova é bastante extensa e exige muito de cada candidato, esses dois dias seguidos tornavam a prova um tanto cansativa e um tanto maçante. Então, nos últimos anos, a pedido principalmente da parte dos estudantes, dos candidatos, essa prova passou a ser realizada em domingos consecutivos. Então, existe um intervalo de tempo, de uma semana, para que o estudante, o candidato ali possa descansar e se preparar para a segunda etapa da prova. A prova, a parte das provas objetivas, elas são divididas em quatro cadernos. E como eu falei, além desses quatro cadernos objetivos, nós temos uma redação e ficando dividido, no primeiro domingo, a parte de linguagens e a parte de ciências humanas, mais a redação, tendo um tempo ali de cinco horas e trinta minutos, e no segundo domingo, a parte das áreas de conhecimento de ciências da natureza e matemática, tendo um tempo ali de prova de quatro horas e trinta minutos. No primeiro domingo, existe essa uma hora a mais, devido ao tempo que o estudante, que o candidato vai ter para realizar a redação, que é uma redação dissertativa, que nós comentaremos sobre ela daqui a pouco. Então, cada área de conhecimento, que são quatro, terão 45 questões. Essas questões são objetivas, são questões de marca X, e cada uma é composta por cinco alternativas que vão de A a E. Então, é um número bastante grande, cada domingo terá 90 questões, totalizando 180 questões, mais a redação. E vale ressaltar que essas questões, elas não são questões diretas. Geralmente, elas têm um texto ali de apoio, alguma coisa referente, e isso faz com que ela fique extensa. Então, é uma prova bastante grande. O candidato ali precisa ir descansado e bem preparado para ela. Não é uma prova rápida, e também não é uma prova fácil de ser feita. E precisa ali de muita análise, muita leitura e muita interpretação. Agora, nós falaremos um pouquinho a respeito da parte específica da redação. Então, nós já vimos que a prova tem 180 questões, quatro áreas de conhecimento, cada área com 45 questões. Mas e a redação? Então, a redação, muitos estudantes aí temem ela, né? Ela tem um peso bastante grande e exige alguns passos na elaboração, na escrita dela. Nós falaremos a respeito agora desses passos. Então, é um texto em prosa do tipo dissertativo argumentativo. E esse texto, o tema dele, vai estar relacionado a algum contexto social, científico, cultural ou político. geralmente alguma coisa muito importante naquele ano. E o INEP, ele não faz divulgação nenhuma a respeito desse tema até o momento de aplicação da prova. Geralmente, os professores, especialmente de língua portuguesa, eles levantam com os alunos algumas hipóteses, né? De tema. Mas o estudante, o candidato, só fica sabendo ali realmente qual é no momento da aplicação da prova. É necessário que o estudante, ele consiga expor uma linguagem bem clara e com argumentos coerentes dentro do tema proposto. Então, é extremamente importante que esteja atualizado com temas relevantes, principalmente falando a respeito do Brasil, temas que estão em alta, para conseguir expor esses argumentos de uma forma mais clara. E, geralmente, esse tema é um tema polêmico que visa e avaliar a capacidade de raciocínio, de operação com argumentos e não com dados seguros e precisos do estudante, que são aqueles dados mais decorativos. Tudo isso para ver se esse estudante consegue utilizar essa linguagem clara e utilizar argumentos que sejam coerentes. Daí, eu coloquei aqui o que não pode faltar nessa redação. Então, para o estudante atingir uma nota boa ali, quem sabe, até uma nota máxima. Então, a primeira coisa é que o vocabulário seja preciso. Então, um vocabulário mais rico com algumas palavras que talvez não sejam de uso tão comum. Lembrando que essas palavras entram até lá no último item. Estejam escritos no português correto, sem rebuscamento. Essa redação, ela precisa ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Não precisa ser necessariamente em três parágrafos. Geralmente, a gente usa um parágrafo para introdução. O desenvolvimento, geralmente, a gente pode usar dois parágrafos, às vezes até três. E a conclusão, mais um parágrafo. Não é necessário, não é obrigatório que esse desenvolvimento seja feito todo em um parágrafo só muito extenso. Até porque, geralmente, essa redação, ela pode ter até 30 linhas, então, ela não é uma redação tão curtinha. É necessário que a escrita do candidato tenha coesão e coerência. o título não pode ser longo, ele tem que ser curto, claro e objetivo. Geralmente, falando agora a respeito de mim, geralmente, quando eu vou escrever uma redação, eu deixo o título por último, então, eu escrevo todo o texto ali, faço análise do meu texto, antes de passar para a parte definitiva, e só depois eu coloco o título. eu não gosto de começar já com o título. Primeiro, eu prefiro escrever e deixar o título para o final. É importante que a letra esteja legível para os corretores conseguirem entender tudo o que você escreveu, e você pode utilizar a letra cursiva ou de forma. Vale destacar aqui que não é para misturar as duas letras. Ou você usa cursiva, ou você usa letra de forma, mas não as duas. O texto vai estar escrito também o discurso ali em terceira pessoa, e como eu já havia falado, utilizando o português correto e sem rebuscamentos ali no meio da redação. E daí, eu coloquei aqui quais são as cinco competências que serão testadas. Então, o domínio das linguagens, compreender e interpretar fenômenos, enfrentar situações, problemas, construir a argumentação, isso lá no desenvolvimento do texto, e elaborar propostas. Então, falando especificamente da prova do Enem, será disponibilizado alguns textos de apoio referentes à temática cobrada na redação. O estudante vai utilizar esses textos de apoio para elaborar a argumentação e até mesmo a escrita do texto, lembrando que não é para copiar nada do texto, não é para fazer resumo ou alguma coisa do gênero, mas é extremamente importante que esse estudante, que esse candidato, ele já tem alguns conhecimentos prévios da temática cobrada, porque os textos de apoio muitas vezes, eles são pobres de informação. E se o estudante não tiver conhecimentos daquela área, daquela temática cobrada, o texto que ele irá escrever vai ficar pobre de informações, pobre de argumentos, e isso vai fazer com que a nota caia. Então, é extremamente importante aí no ano que você for fazer a prova, que você se mantenha atualizado com coisas que estão acontecendo no mundo e principalmente aqui no Brasil. Daí eu coloquei algumas informações importantes agora referentes à prova como um todo. Então, a primeira delas que eu já havia comentado com vocês é extremamente importante você estar bem informado. Então, assistindo jornal, lendo notícias, coisas importantes que aconteceram naquele ano ou que ainda estão acontecendo. sabendo ler, compreender e interpretar textos e charges, ler, compreender e analisar gráficos, tabelas, mapas, fotografias e histórias em quadrinhos. Muitas das questões de todas as áreas serão questões interpretativas, então eles darão texto de apoio com gráficos, com fotografias, mapas, e você precisa saber analisar aquela situação para responder a pergunta. Lembrando que geralmente duas das alternativas elas são elas são muito ali próximas de estarem corretas, então se você não tiver um domínio muito claro você pode acabar se confundindo. Saber entender que a preparação bem planejada e equilibrada, disciplina e bom senso são fundamentais. e daí eu coloquei uma observação, não dá para achar que tudo vai se resolver nas últimas semanas e esse final é um mal que acontece é o mal do brasileiro, deixar tudo para a última hora. Então não adianta você achar que você vai estudar ali na última semana ou nas últimas semanas para a prova e que você vai se dar bem. Você precisa se preparar geralmente para o Enem, às vezes a preparação de um estudante que quer passar por exemplo em medicina que a nota de corte é bem alta passa dos 800 pontos às vezes o estudo ali demora mais de um ano são anos estudando para conseguir se sair bem nessa prova. Então você precisa se preparar aí já desde o início do ano como eu falei para vocês na semana passada elaborar um cronograma de estudos e seguir a risca esse cronograma não deixando aí tudo para a última hora para o último momento até porque como está abrangendo todas as disciplinas e são vários conteúdos é impossível você estudar bem cada um desses temas cada um desses conteúdos em uma ou duas semanas então é importante você estar se planejando aí ao longo do ano e deixar aí o último mês para fazer uma revisão geral por exemplo eu espero que tenha ficado bem claro como está dividido o Enem por essas áreas de conhecimento e como que acontece essa redação estudem bastante que apesar da gente não ter uma data definida nós sabemos que o Enem ele irá acontecer qualquer dúvida ou algo que vocês precisarem vocês podem estar entrando em contato comigo aí no particular que eu estarei sanando cada uma delas bons estudos a todos e uma excelente semana que eu estarei em contato a todos e que ele ou